Olá! É muito importante e difícil de compreender para a maioria das pessoas que para todo o projeto que nós anelamos para a nossa vida, para toda a conquista que almejamos, é muito importante a compreensão de que nós precisamos fazer a nossa parte. Nada cai do céu e nada chega até a nossa vida sem que haja o esforço, a iniciativa, porque é fundamental para se chegar ao final de uma caminhada que nós possamos dar os primeiros passos, que nós possamos nos munir de coragem para ir em busca dos nossos objetivos. Então, é claro que nós devemos ter paciência e tranquilidade quando as coisas não fluem muito a contente e as barreiras se erguem e nós acabamos abandonando os nossos sonhos pelo caminho. Enquanto as oportunidades, nós já não deixamos de lado algo que almejávamos e que por um comentário pessimista de alguém, nós nos deixamos envolver e perdemos a capacidade de seguir adiante. Para tudo na vida, é preciso fazer a nossa parte. Todo sonho se realiza a partir da nossa própria crença, da crença que nasce no nosso coração. Diante disso, a mensagem que desejo deixar para o seu coração é que todo sonho é possível. A vida acaba contribuindo, o universo conspira para que as coisas boas possam acontecer. Mas é imprescindível que nós façamos a nossa parte. Sem a nossa iniciativa e o nosso esforço, evidentemente que os sonhos ficarão pelo caminho, como tantos outros. Façamos a nossa parte e teremos mais alegria de viver, porque o trabalho em nós, com determinação, com amor, já é um sinal claro de que as coisas vão dar certo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto